Olá pessoal, guerra no Brasil. Você continuaria vivendo no Brasil se o Brasil entrasse em guerra? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida, como tirar uma segunda cidadania, o segundo passaporte, tirar residências por domicílio, uma como plano B ou múltiplas para você fazer essa teoria das bandeiras, trocar a residência fiscal para outro país para pagar menos impostos, você abrir uma empresa no exterior, seja patrimonial, seja operacional, abrir contas bancárias no exterior, você investir em imóveis no exterior, você investir no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Bom pessoal, hoje eu quero perguntar para você. Na realidade eu quero que você coloque, eu gosto de, quando o pessoal começa a comentar, comentar, eu quero comentários nesse vídeo. Eu quero saber se você viveria no Brasil em guerra. Se tivesse uma guerra hoje, ou seja, pode ser absurdo o que eu estou falando, tá? Uma ditadura e, sei lá, tivesse uma ditadura do Lula, uma ditadura que for, qualquer que for, José de Seu, sei lá, e o Brasil entrasse em guerra civil, né? Os conservadores não permitissem, as pessoas não permitissem, entrasse em guerra civil. Ou um outro cenário, tivesse uma, sei lá, uma guerra mundial, vários países ficassem neutros, o Brasil não quisesse ficar neutro por pressão da Rússia, da China, de Cuba, Irã, Venezuela, e o Brasil entrasse em guerra com a Argentina. Não sei, não sei, por pressão, por pressão da China, não sei. Eu pergunto pra você, você seria patriota suficiente pra ficar no Brasil, ou você aplicaria a teoria das bandeiras e montaria o seu plano de fuga, né? Seu plano B de fuga de 72 horas. Essa é uma pergunta que eu quero fazer pra você. Aí você vai dizer, talvez, que você lutaria até a morte. Que você jamais abandonaria o seu país. Que você é muito valente, não sei o quê. Mas será mesmo que o brasileiro fala isso porque nunca passou por isso na realidade? Sinceramente, eu acho que é isso. Será que você também mandaria o seu filho pra guerra? Também é uma coisa, né? Porque às vezes não é falar só você. É falar que o seu pai pode ir pra guerra também porque vai até quem é a 60 anos. Que nem na Ucrânia. Vamos pegar outros exemplos. Ucrânia. Todo mundo que queria sair da Ucrânia. Quando começou as histórias de que a Rússia ia invadir, quem conseguiu sair, saiu. Depois fecharam as fronteiras, deixaram só as mulheres e as crianças saíram. Os homens até 60 anos não podiam sair mais. Certo? Então, ficaram os pais também. E as mulheres saíram e os filhos. Né? De 18 anos ficaram. Você, mãe, deixaria o seu filho lutar? Seu marido? Você ficaria no Brasil em guerra? Vocês já olharam a destruição das cidades? O que é? Por exemplo, lá na faixa de Gaza. Vocês já viram como é que é a destruição? Como é que foi aquele ataque em Israel? Como é que foi que eles, né? Que aconteceu aquilo? Vocês já viram isso? Aposto que já, né? Todo mundo tem televisão, todo mundo assiste. Por mais que a mídia distorça as coisas, você tem condição de assistir. Então, a pergunta é, você manteria, se manteria assistindo isso? Na sua frente, tudo acontecendo? Míssel indo para um lado, míssel indo para o outro? Metro, metralhadora, bombas. Se fosse guerra civil somente. Ah, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Será? Já teve guerras dentro do Brasil? Já teve? Separatismo e etc. Nos Estados Unidos teve guerra civil? Quem garante que nos Estados Unidos, se a comunista vencer, não aconteça algo? Olha o que está acontecendo na Venezuela. Você permitiria isso? Ou, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só falar sobre a nossa comunidade. Se vocês quiserem, vídeos mais específicos. Eu acabei de, vou postar agora um, sobre estratégia minha, até, mais específica. Se você quiser saber sobre isso, internacionalização, plano B, tradução da teoria das bandeiras, os quatro passos para ser brasileiros e fronteiras, vídeos semanais exclusivos, estratégias práticas, teoria das bandeiras e tudo. E sobre esses países que a gente trata, venha na nossa comunidade apenas R$ 39,83 por mês, no plano anual ou, sem compromisso, R$ 57,00 por mês, certo? Ou na nossa consulta, venha falar comigo que eu te ajudo a montar o seu plano. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, venha e baixa o nosso e-book gratuito. Bom, voltando no que eu estava falando, pessoal. Imagina esses ucranianos. Os judeus já estão mais acostumados, mas eles, na segunda guerra, eles tiveram que fugir com poucas coisas. Eles fugiam com joias para outros lugares, para começar uma vida em outro lugar. E sem documentos, naquela época era mais simples, sem documentos. Você ia para os Estados Unidos e começava uma vida mesmo sem documentos. Pessoal que saiu da Ucrânia, teve vários problemas. Muitos não conseguiram sair, né? Então, eu fico imaginando um pessoal que ficou em Israel agora. E agora teve esse problema do Exército de Israel conseguir milimetricamente um míssil teleguiado lá. E matou lá um dos líderes do Hamas. Inacreditável. Lá em Teherã. Na posse do novo presidente. Irã vai retribuir. E aí você pensa. Você na sua casa, lá em Israel. Lá em Tel Aviv, ou onde que for a cidade. Sabendo que o Irã vai bombardear enlouquecidamente a sua cidade. Aí você tem que se meter num quarto blindado. Se o seu prédio estiver, ou então em bunkers. Essa é a vida que você tem que ter. E o brasileiro não sabe disso. Por isso que o brasileiro, ele acha. Ah, não, eu faria. Eu nunca sairia daqui e tal. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Você não precisa disso. Eu tenho carinho por Porto Alegre, pelos gaúchos, por onde eu nasci. Mas eu não me sacrifico por político. Porque o político que vira um ditador, é o político que diz onde que vai ser a guerra. Não é o povo. Claro que envolve religião. Pra mim é um absurdo. Envolve guerra por causa de religião. Mas a maior parte é financeiro. É medo, né? Que nem diz o professor Roque. É medo, honra, financeiro e religião. Então, pensa. Eu faria o meu plano de 72 horas. Plano de fuga. A gente tem um vídeo aqui a respeito disso. Plano de fuga de 72 horas. Você tem um plano B. Ou seja. Ah, eu quero ter a minha identidade do Uruguai. A minha residência no Uruguai. Eu posso te ajudar. Na nossa consulta. Vem aqui, ó. Na consulta eu falo com você. Tem os links tudo aqui abaixo, tá? Você pode ter a sua residência no Uruguai. E abrir uma conta bancária no Uruguai. Ou no Paraguai. Ou no Chile. Quem sabe? Não sei. Onde você quiser. Você. Ou no Panamá. Você. Deixa tudo pronto. Você sabe a rota de fuga. Você sabe o voo que você vai pegar. Você sabe a rota de estrada que você vai pegar. A fronteira que você vai passar. Você já tem na conta bancária lá. O dinheiro pra você passar 3 meses. Ou 4, 5, 6 meses. Um ano. Você tem. Sei lá. Um apartamento já. Pra quem tem mais dinheiro. Você usa como apartamento de férias no Uruguai. Por exemplo. Por enquanto. E você tem isso. Isso. Te dá o direito de viver o quanto tempo você quiser. Se você quiser. Se não. É só um plano B. Mas também é um plano de fuga de 72 horas. Porque em 72 horas que acontece o problema. Você tem que estar em outro país. Porque se você não for. Com toda a sua família. Não importa quem seja. Você. Tá preso. E pode assim perder tudo. Toda a sua vida. Tudo. Então. Eu. Sugiro você. Ter pelo menos. 80% do seu dinheiro fora do Brasil. Ah. Você precisa do dinheiro no Brasil. Alguma coisa. Você sabe né. Que você pode ter uma conta. Que nem o Wise. Que é a conta mais simples que tem. Tem um link aqui na descrição. Pra você abrir. Tem aqui. A gente dá um. A primeira transferência. É gratuita. De. As taxas. Se você tiver uma conta Wise em dólar. Você pega o cartão da conta Wise em dólar. Se você quiser. Precisar do dinheiro. Você gasta no Brasil. É um cartão normal. É Visa. É claro que se você puder abrir uma conta bancária no Uruguai. No Panamá. Ou nos Estados Unidos. É melhor. Mas já começa com a conta Wise. Não deixa isso pra depois. Se você puder investir também. Ah. Quer comprar Bitcoin. Compra Bitcoin. Quer investir numa. Na. Na Avenue. Se quiser você investe na Avenue. Mas Avenue tá preso no Brasil. Investe na Interactive Brokers. Pense bem o que você tá fazendo. Porque se acontecer algo. E isso tá mostrando. Diversos países. Tá acontecendo. O negócio tá. Tá azedando. As coisas tão ficando feia. Vocês tão vendo. Pode acontecer de uma hora pra outra. Uma catástrofe. Ah. Vai ser guerra nuclear. Eu acredito que guerra nuclear. Não é assim. É muito difícil. Alguém apertar os botões. Os botões não são apertados. De uma hora pra outra. Primeiramente sai. Guerras. Né. Como tá acontecendo na Ucrânia. Como as nucleares táticas. Ou. Mais. Fácil ainda. São guerras. Conflitos civis. Por causa de política. Que nem tá acontecendo na Venezuela. Que nem pode acontecer nos Estados Unidos. Que nem acontece em todas as eleições agora. Ultimamente. Então. Fiquem espertos. Tenha o seu plano B. E tenha o seu plano de fuga de 72 horas. Certo? É o recado que eu queria passar pra vocês. Você não sabe o que é a teoria das bandeiras. Baixe o seu ebook gratuito. Participe na nossa comunidade. Plano B. Seja membro VIP. Aprenda a blindar o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Aqui sim. Você vai ter estratégias específicas. Para o seu plano de 72 horas. E. Para o seu plano B. Seja no Panamá. Uruguai. Paraguai. Flórida. Chile. E Argentina. Tá? Pace. Pay. A gente pode te ajudar. Beleza? Venha conversar com a gente. Tem todos esses bônus. 30% de desconto. Enquanto as consultas comigo. Ebook completo. Premium. Sobre a teoria das bandeiras. Gravação do primeiro congresso. Que a gente teve online. Duas aulas gratuitas. Do curso de imóveis no exterior. E acesso aos detalhes e valores de todos os processos. Dos quais a gente trabalha. Sem necessidade de marcar consultas. Se você não quiser. Beleza? Pessoal. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Um abraço a todos. E. Até mais. E. 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 E.